Você também já sentiu que você desperdiçou a sua energia com pessoas que não valia a pena? Com pessoas que não estavam afim de realmente aprovar algo que você desenvolveu com tanto amor, com tanta dedicação? Ah, isso já aconteceu comigo. Vamos conversar aqui nesse vídeo sobre isso. Amanda Martinelli por aqui hoje, em frente ao Sintrense. Ali do outro lado desse muro tem o campo onde os jogadores de futebol vêm treinar. Todo dia tem treino para as crianças, adolescentes, adultos. E tem jogos aqui realmente que acontecem e tudo mais. E eu estava aqui pensando, né? Na maioria das vezes a gente quer a aprovação de todo mundo. A gente quer que todo mundo nos aceite, aprova aquilo que a gente faz. Seja num âmbito pessoal, seja num âmbito familiar, profissional. A gente sempre busca, eu quero que todos aprovem aquilo que a gente faz. Eu trabalhei na área de vendas muitos anos da minha vida. E uma coisa eu percebi, não é todo mundo que vai comprar o meu produto. Não é todo mundo que precisa daquele produto. E até mesmo aqueles que poderiam estar ali precisando, talvez não se conecte com a cultura da empresa, com alguma proposta feita, com alguma parte ali da negociação, que cabe ou que não cabe. E às vezes a gente fica como que dando murro em ponta de faca, forçando coisas e relações que simplesmente vai mais machucar do que agregar. E o que eu quero trazer aqui é o seguinte, nem Jesus, ele ficava implorando para as pessoas para o seguirem. As pessoas eram ativadas no espírito delas. E aquela ativação que elas não viviam com nenhum outro lugar ou nenhuma outra pessoa, mas ouvindo Jesus recebiam uma alegria, uma cura, algo muito forte, muito íntimo, muito pessoal. Elas naturalmente se levantavam e começavam a seguir a Jesus. Esse, para mim, é o principal exemplo de todos que eu poderia trazer aqui. Mas esse é o principal. Quantas vezes a gente quer que as pessoas nos sigam, que as pessoas entrem na nossa onda, mas na verdade, o que eu quero trazer de essência aqui hoje é o seguinte, seja um ativador. Ative as pessoas com os talentos que você tem, ative as pessoas com os dons que Deus já te deu. Não fica forçando a barra, não. Não fica se humilhando diante de coisas que não vale a pena. Se humilhar realmente só aos pés do Senhor, isso vale a pena. Então, assim, eu não sei se você já desperdiçou demais a tua energia, querendo que a pessoa A, B ou C, ou a empresa A, B ou C, te aprove. Você, na tua essência, já é mais do que aprovado por Deus. Que tal agora transbordar isso, transbordar dessa essência? Quais são os teus dons? O que você gosta? O que é uma marca? As pessoas olham para você e falam, nossa, essa pessoa é bom nisso. Essa pessoa é alegre. Essa pessoa é estratégica. Essa pessoa é bem-humorada. Essa pessoa entende de tal segmento. Essa pessoa é especialista nisso ou naquilo, sabe? Vamos parar de forçar a barra, de ir além do nosso limite, de fazer coisas para quem não merece. E para quem não está nem aí com a gente. Se valorize. Tenha certeza de quem você é em Deus, da sua identidade. Você é amado, amada. Você é uma pessoa capaz, cheia de vida. Então, não aceite menos do que isso. Não aceite. E comece, sim, a acessar. Acessar a graça. Acessar aquilo que com alegria você vai servir. E aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai precisar ficar caçando gente para te aprovar. Naturalmente, você vai ter pessoas te seguindo. Naturalmente, você vai ter pessoas aprovando e desejando você junto com elas. Desejando olhar o teu exemplo, olhar você como referência. E aí sim falar, puxa, essa pessoa pode me ajudar nisso ou aquilo. Eu tenho certeza que muitos dos jogadores que vêm aqui treinar e nos dias de campeonato, talvez, né, na expectativa ali, na concentração, se tivesse uma torcida, uau, super ali, motivadora, poderia contribuir para que um gol a mais, dois, três, um campeonato pudesse ser ali realmente o time vencedor, né? Conquistado, um campeonato conquistado. Mas, imagino eu que nem sempre a torcida, ela está vibrando. Então, às vezes, a gente fica esperando as torcidas, entre aspas, vibrarem junto com a gente. Mas, na verdade, quando a gente transborda aquilo que Deus tem nos dado, Ah, as coisas elas são mais fluídas, elas são mais leves, elas acontecem de uma forma incrível, de uma forma natural. Então, para a gente fechar aqui hoje, é o seguinte, pare de desperdiçar a tua energia com quem não quer nada. Segundo lugar, comece a transbordar, comece a servir com os teus dons, com os seus talentos. Em terceiro lugar, a prosperidade, a fluidez, ela vai ser natural na tua vida. Então, é isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aqui a hashtag natural. Eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. E, claro, se inscreva aqui no meu canal, deixe um comentário aqui embaixo, clique no sininho, me ajude a levar essa mensagem de ativação para mais pessoas. E eu desejo muito que a partir de agora, você não fique mais implorando e se humilhando, mas que você fique sim na sua posição estratégica que Deus tem, e sendo um canal de ativação. Ah, as coisas vão mudar. Um grande beijo. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.